Abre as asas sobre mim, ó Senhora de verdade Eu fui condenado, sem merecimento Por um sentimento, por uma paixão, violência e emoção Foi amar, foi meu delírio Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim, Senhora de verdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim, Senhora de verdade Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Ó Senhora de verdade Pode cantar, hein? Eu fui condenado, sem merecimento Por um sentimento, por uma paixão, violência e emoção Pois amar foi meu delírio Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim, Senhora de verdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim, Senhora de verdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim, Senhora de verdade Não vou falar Por inocente Pois já Sofri Terrivelmente Oh caridade Oh liberdade Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Oh caridade Oh liberdade Oh liberdade Abre as asas sobre mim 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 Here Abre as asas sobre mim Eu fui condenado As asas sobre mim Com Theory Por uma paixão violenta emoção Pois amar foi meu delito Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim, senhora liberdade Abre as asas sobre mim Não vou passar por inocente Pois já sofri terrivelmente Por caridade, oh liberdade Abre as asas sobre mim Oh caridade, oh liberdade Abre as asas sobre mim Se eu soubesse o que estava bom